Vem, Galera. Vem, Galera. Lá vamos nem mexer. Aqui já é dois e nove. Não foi isso por assim não Vai dentro ali Ei rapaz Ei rapaz Eita Que batalha Vem 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 Onde é que o champagne Tá lindo Vem Vem E aí One vai comprar Vem 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 A bateria está aqui ainda, sacanagem. A bateria está aqui ainda, sacanagem. A bateria está no celular, mano. Puxa, isso é sacanagem, pai, olha. É uma boa, velho. Você é viário, meu irmão. Eu quero agradecer aqui, Jack. Tá? Ei, Jack, rapaz, tem água, mano. Jack, virando foda ali. Cozado aqui. Puxa, a máquina. Cozado aqui. Boisco, seu鄉. Obrigado. Obrigado.